Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma jornada pessoal que me levou a descobrir os maravilhosos óleos essenciais do Terra e como eles se tornaram, em parte, essencial da minha vida e da vida da minha família. Tudo começou quando eu percebi que meu marido estava muito estressado durante suas longas jornadas no home office. Foi aí que eu embarquei em uma jornada de descoberta, gente, que mudou a nossa vida para melhor, tá? O estresse do dia a dia estava afetando muito o meu marido. E eu sabia que eu precisava encontrar alguma solução natural para poder ajudar ele, né? Foi quando eu conheci o óleo de lavanda, gente. Esse óleo essencial, ele não apenas preenche o ambiente com um aroma relaxante, maravilhoso, mas também ele possui propriedades calmantes que ajudam a reduzir a tensão, reduzir o estresse. Com o lavanda, eu consegui criar um refúgio de tranquilidade em nosso lar, transformando a experiência do home office para ele. Foi muito bom, gente! E o que fazer quando enfrentamos dores musculares? A resposta veio, então, na forma do óleo essencial Deep Blue. Esse blend, gente, poderoso, ele oferece um alívio reconfortante para as dores e desconfortos musculares que a gente tem, né? É realmente, gente, como ter um suporte natural para o corpo após um dia cansativo ou um treino intenso. E se você ou alguém da sua família está passando por isso, definitivamente vale a pena você experimentar o Deep Blue, ok, gente? Agora vamos falar, então, sobre momentos em que precisamos de foco e concentração. O lemon é o nosso aliado nesse caso. Ao diluir o aroma revigorante do lemon, você cria um ambiente propício para a clareza mental e a concentração. É uma ótima opção, gente, para auxiliar nos estudos, trabalho ou momentos aí que requerem a nossa atenção, tá? Os óleos essenciais do Terra, eles não apenas transformaram a minha vida, mas também de toda a minha família. Quem tem filho sabe, gente, que eles vivem ficando doentes na escola. A minha filha reclamou de dor de garganta, dor de gargantinha. Eu usei o Mela Lelka no pescocinho dela, gente, e o On Guard na barriguinha, para ela sempre diluído no óleo de coco, tá, gente? Fracionado. E para as dores de cabeça intensas, enxaquecas, o Paper Mind se tornou o meu aliado confiável. Essa jornada, gente, não parou por aí. A minha avó sofria há anos com antidepressivos, tristeza constante e ela encontrou um novo ânimo com um blend personalizado que eu criei para ela. Com óleos essenciais no Rolon, diluído com óleo de coco fracionado, a vida dela mudou positivamente. Hoje em dia, ela não chora mais e ela sorri e canta. E a minha mãe, gente, enfrentando problemas de artrose, ela descobriu o poder do Aromatouch, para o conforto, alívio. Ou seja, gente, a família toda trocando remédios por óleos essenciais. Hoje não só utilizamos os óleos essenciais do Terra em nossa casa, mas também compartilhamos essa jornada com outras pessoas. A do Terra virou um trabalho para mim. Ela transformou em uma missão pessoal e até mesmo profissional para mim, gente. Então, se você deseja experimentar essa mudança também, seja para transformar a sua saúde, a saúde da sua família, ou embarcar em uma jornada empreendedora, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou deixar o link aqui para você se cadastrar ou se você quiser somente tirar alguma dúvida, me chama no WhatsApp, gente. O link está aqui embaixo, ok? Eu vou ficando por aqui, gente. Até mais. Aguardo você.